Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se pega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se pega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me enlouro inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Quero ver como é que fica Só vocês Ela sabe me prender como ninguém Tem o quê? Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Que bonitinho! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se pega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se pega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se pega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se pega inteira Meu Deus, ela é demais São Paulo e Marcos É muito bom tê-los aqui com o Rick Renner, tá bom? Sintam-se à vontade para curtir o nosso show Agora a gente quer fazer uma festa aqui Eu sei que tá todo mundo acostumado com essa coisa do romântico Mas o Rick Renner tem um lado pra cima alegre também Vamos todo mundo fazer uma festa aqui? Vambora? Não quero ver ninguém parado aí não Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso